Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo, ponto onde quer chegar O teu futuro é duvido, eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso, que a palma da sua mão mostrou Que quem com tudo não pensa, dede para o seu Meu amor, me avise quando for a hora Não lhe empresta as caras tristes, fingindo que a gente não resiste Sentadas, são tão engraçadas, todas as suas sonhos Música Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo, o ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo grana, eu vejo dor O país do perigoso, que as almas da alma mostrou Quem vem com tudo não cansa, tete e balança, meu amor Me avise quando for embora Quem tem um sonho não dança, tete e balança, por favor Me avise quando for embora Me avise quando for amer caminho Quem tem um sonho não dança, tete e balança Sem l explode, te chantei vocês já e aO O teu futuro é um sonho não dança, tete e dança O que abasteiro é preciso, eu sou a verdade de uma Valeu, obrigado, rapaziada.